Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita super deliciosa para o seu almoço, para o seu jantar, ela vai muito bem também, de lanche da tarde, de petisco, você vai amar, com certeza. É uma refeição rica em proteínas, mas sem ter nenhum tipo de carne, peixe ou frango. Nessa minha receita não tem farinha de trigo, não tem glúten, você vai amar, com certeza, o sabor fica muito delicioso. Fica até o final, que você não vai querer perder, porque é super fácil de fazer. Se você adora a receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal, então aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho de novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também e dê um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patricia Leite também. Vamos começar nossa delícia e lembra que os ingredientes com a quantidade e a informação nutricional ficam aqui embaixo, na descrição. Então, a primeira ingrediente que eu tenho aqui é a minha ervilha, eu usei ervilha congelada e já dei uma pré cozida nela, para colocar ela aqui, para a gente bater no processador. Se você não tiver processador, você pode acrescentar no liquidificador e ir batendo aos pouquinhos, parando, mexendo, para dar o ponto certinho. Eu quero formar como se fosse um purê das nossas ervilhas. Lembra que a ervilha é uma leguminosa bem interessante, tem bastante fibra, bastante fibra solúvel, excelente para o intestino. O carboidrato dela é de mais lenta absorção e também tem uma ótima quantidade de proteínas. Tem um vídeo aqui no canal falando mais o que acontece quando a gente come ervilha todos os dias, e vou deixar aqui embaixo na descrição. Para ajudar essa ervilha a bater, melhor eu já vou acrescentar logo os ovos aqui, que vão trazer mais líquido, não é, essa massa, e vai facilitar na hora de bater. Lembra que o ovo também vai agregar mais proteína ainda, gorduras boas, colina... Eu tenho vídeos aqui no canal falando o que acontece quando você come ovo todos os dias, se o ovo aumenta ou não o colesterol, o impacto do ovo no intestino, no açúcar do sangue... Eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição para você. Vamos bater isso aqui até formar uma massinha, espera aí. Agora que eu já fiz esse nosso purê de ervilha, eu vou transferir ele para um outro pote, para ficar mais fácil de misturar o restante dos ingredientes. Se você adora receita vegetariana, em que a gente ainda tem uma boa quantidade de proteínas, mas sem ter carne, frango, peixe... Dá uma olhada em uma playlist bem legal que eu vou deixar aqui embaixo para você, porque eu sei que, hoje em dia, muitas pessoas precisam de mais opção para economizar, não é? Que está tudo tão caro, e às vezes mudar e fazer uns 2 dias na semana, já sem carne, frango ou peixe, faz uma diferença grande no orçamento. E é importante que essas receitas sejam equilibradas também. Então, é legal ver as receitinhas que eu já preparei lá para você, que são super saudáveis e super gostosas. Então, agora que a gente já deu uma limpada aqui no processador... Deixa eu raspar bem aqui, para não ter desperdício. Eu vou acrescentar, às nossas ervilhas aqui, um pouquinho de sal, ela estava só cozida na água, um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de páprica. Você pode utilizar o que você quiser em termos de tempero. Me conta aí quais são os temperinhos que você mais usa no dia a dia. Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando também dos benefícios da páprica, da pimenta do reino, e isso vai ficar aqui embaixo na descrição para você. Vou acrescentar aqui também um pouco de alho picadinho. Se você conseguir moer o alho 15 minutos antes de cozinhar, vai liberar mais alicina e vai ser mais interessante para você. Vou acrescentar aqui também a cebola, que eu piquei pequenininha. Se você não gosta desses temperos presentes, assim, na hora de morder, mas gosta do sabor, você pode bater junto com a ervilha, está? Que eu queria mesmo que eles aparecessem mais e dessem uma textura legal para a nossa massa. E aí, para dar o ponto, eu vou utilizar o fubá. Vou acrescentando ele aos pouquinhos, até ficar tudo bem incorporado. Também tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre os benefícios do fubá, do milho, e vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Olha, então peguei aqui a minha frigideira, já untei com um pouquinho de azeite e a nossa massa está pronta aqui dos nossos hamburguinhos, olha. Vou fazer o seguinte, vou fazer um pouco menor e, olha, só para te mostrar como ela fica bem legal, dá para moldar super bem. Então, quero fazê-la mais ou menos aqui nessa espessura, para ficar meio com uma cara de um hamburguinho. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer que nem eu aqui e passar um pouco no parmesão. Isso aqui é opcional, se você não quiser, não precisa. Se você for intolerante, alérgico ou se você não tiver parmesão em casa, não faz mal, mas eu vou passar aqui porque fica ainda mais gostosinho. Então, olha, estou colocando ele aqui e daqui ele vai para a nossa frigideira, para daquela cozinhada. Então, olha, vou colocar aqui, fazer os outros e aí eu já volto, espera aí. Olha, gente, agora eu vou virar eles aqui, e olha como a corzinha já vai ficando super bonitinha, e vou tampar para cozinhar aqui do outro lado, até ele ficar bem cozidinho. Você viu que ainda sobrou massa aqui, então vamos render mais ou menos 1,6 desse tamanho, está bom? Vou finalizando os outros e daqui a pouco eu volto para te mostrar como é que ficou, espera aí. Gente, olha, olha como fica bem crocantezinho por cima, faz aí que você vai adorar, isso é por causa do queijo que faz essa crostinha deliciosa, faz aí que vai ser um super sucesso. Lembre que você pode comer essa delícia com uma saladinha, com feijão, arroz ou até mesmo no seu pão, para fazer como se fosse um hambúrguer. Me conta como você vai fazer. Lembre que tem aqui também uma playlist de maionese, pastinhas e patês, que podem acompanhar. Eu vou adorar ver com o que você vai gostar de comer essa delícia. Lembre de dar uma curtida no vídeo, que aí você também vai me ajudar muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. E agora sim... Hum... 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 Gente, a consistência está incrível, está super saborosa, está muito temperadinha. Engraçado, não está com muito gosto de ervilha, está com mais gosto dos temperos mesmo. Faz aí que você vai amar. Até a próxima, tchau, tchau. Hum...